E fala galera! Beleza? VJPlace na área para mais um vídeo aqui no canal. E hoje galera, eu estou trazendo para vocês um vídeo de Roblox. Mas não, é qualquer vídeo. Eu estou aqui no Legend of Speedy. Mas olha a minha velocidade, gente. Eu vou mostrar para vocês. Olha isso. Eu não sou rápido ainda. Por que não? Eu já renasci duas vezes. Então, eu vou nessa jornada aqui com vocês para conseguir renascer novamente. Será que eu vou conseguir, gente? Porque são os 100 níveis. Mas se eu conseguir nesse, eu vou conseguir no outro. Então já vai deixando aquele like e se inscreve no canal se você é novo. E ativa as notificações para não perder nenhum vídeo. Então é isso, gente. Vamos começar aqui. A humana é a nossa velocidade. E como que eu pensei em fazer isso? Sempre que eu faço isso, dá certo. Então eu vou ter que vir aqui toda hora fazer isso. Aí eu não posso andar. Aí eu tenho que andar na hora. Essa aqui agora eu acabei passando um pouco. E eu comprei um pet, né? Com os diamantes que eu ganhei no jogo. As gemas. E é só ir coletando elas aqui que você ganha. Mas essas eu ganhei no renascimento. Tá vendo? Próximo a gente vai ganhar 21 gemas. Então é isso, gente. Vamos tentar aí uma corrida, né? A próxima. Próxima corrida eu vou. Ai, cara. Eu preciso muito. Vou pegar a velocidade. Eu vou em todas as corridas, tá, gente? Vamos lá. Vamos ver se eu consigo ganhar. De um aqui, pelo menos, eu tenho que ganhar assim, não é porra. Ah, eu vou. Eu não vou perder isso. Eu não vou perder. Eu não vou perder. Eu não vou. Eu não quero perder, por favor. Não, não, não. Eu vou perder. Eu tô lascando. Eu vou ganhar dele. Eu vou ganhar dele. Eu vou ganhar de um. Eu vou ganhar de um. Por favor, por favor, por favor. É, ganhei de um. Pelo menos, né, galera? Consegui ganhar de um apenas, mas... É um grande progresso, né, gente? Gente, então já vamos deixando o like e se inscreve no canal aí, né? Já falei isso. Não preciso de um. Será que eu abro dez vezes pra ver, né? Ah, eu sou muito sortudo. Eu nem precisei de dez, não. Ah, esse aqui é uma... Esse nível um aí é uma bosta, não. Nossa senhora, é um pet ruim, né? Olha isso, cara. É um pet ruim. Não, vou tentar fazer isso. Eu vou tentar, vou tentar, vou tentar. De nada não sair caro, né, gente? Já evoluí. Vocês vão perder. Isso mesmo. Isso mesmo. Isso mesmo. Eu fiquei sem gema, né? Não consegui. É, gente. Vou ter que... Normalzinho, né? É... Ou, cara, eu tô ganhando três vezes mais. É isso? Dizentos esse aí, é. Três vezes mais. Ou seja, aquele de seiscentos eu vou ganhar mil e oitocentos. Cara, vai ser muito top. Não tem os quatrocentos e cinquenta. É isso mesmo. Tá dando triplo de velocidade. Com o combinado não sai caro, né, gente? Não consegui pegar o circo. Eu tô muito mais rápido agora. Vocês vão tremer pra mim. Treme na base. Iniciante. Tá zoando? Não! Esse iniciante aqui... Perdi. Infelizmente, mas pelo menos eu consegui dar level up. Ó, mais um. É, tá bom. Tá fácil também dar level up aqui. Oxe. Ah, esses caras ficam pegando o meu negócio. Será que eu já consegui praquele prédio roxo lá? Vamos ver. Já consegui pra quê? Pra esse prédio roxo aqui. Não consigo, né? Se eu... Não for um pamonha. É, ia ficar batendo a cabeça. 1.800, 1.800, 1.800, 1.800, 1.800. Oh, beleza. Travou. Não travou, não travou, não. Não quer pegar aqui. Não quer pegar aqui. Foi, finalmente. Olha, olha. Isso que deve ficar demorando. Isso aí. Agora eu tô preparado. Tô mais rápido. Tô muito mais rápido. Tô mais rápido. Eu vou ganhar. Eu vou ganhar. Ah, não cheguei a tempo. Mas eu tenho certeza que eles vão perder pra mim. Eles vão perder pra mim. Tem uma hora. É, eles vão perder pra mim, sim. Eu vou continuar vindo aqui, ó. Ficar aqui. Tranquilo. Eu só preciso chegar no level 25. Que aí eu já consigo fazer tudo. Eles vão ser humilhados. Os humilhados serão exaltados, né? Então, vamos lá, né, gente? Cara, eu vou me tornar tão... Eu era pra eu estar rápido, né? Se não existisse esse negócio de... De, ah, tem que renascer, sabe? Pra reverir mais. Mas eu acho que esse é o certo. O próximo eu já... Ah, não. Eu não consigo. O próximo é o 24. Tô tendo no 23. Só sei. Tem que participar desse negócio. Nem pra eu pegar o negócio antes, né, gente? Tem que participar desse aqui sem ter pegado o negócio de 1.800. Ah, finalmente deu um... Dei level up. Oh, eles também não estão parados, não. Eu tô... Tô percebendo o progresso dele. Ah, eu tô explicado esse carinha aqui, né? Opa! Já tô em nível 25. Vamos lá, né, gente? Vou pegar aqui, ó... Acho que é de... 300... 850 passos. Nossa senhora, muita coisa. Vamos lá, gente. Eu vou vir aqui, que eu já tenho passe liberado. Ah... Tem que participar. Ah, eu odeio esse mapa. Ah, eu odeio. Eu tô muito lascado, cara. Esse mapa aí, ele me traz arrepio. Olha isso, eu tenho que acertar o pulo. Ah, acertei. Vamos ficar na desvantagem? Você tem que vir por aqui. Entendeu? Vim por cima. Eu vou ser o terceiro! Eu vou ser o terceiro! Eu sou... É, eu fui o terceiro. Ah, meu Deus do céu! Eu não tô acreditando nisso. Ah, vou ter que parar aqui. É, eu tô muito frito. Literalmente. Eu tô no manual, no caverna. Vulcânia. De vulcão, caverna. Ai, vocês não entenderam. Então, eu só tenho 30 segundos pra me preparar a partir de agora. Tô no nível 30 já. Isso aqui tá bom demais, né? Próximo nível, próximo nível. Cara, é muito bom isso aqui. Muito bom. Vou pegar a última vez aqui, né? Dois, um, e... É isso. Entrei. Olha isso. Entrei com estilo ainda, né? Ah, eu tinha que bater a cabeça duas vezes. Eu tô muito frito, né? Eu não vou chegar em terceiro. Cheguei em terceiro. Joga. É, é bem isso, não é? Que bom. Que bom. Muito bom. Estão percebendo o meu esforço? Depois de 300 anos. Vamos lá, né, gente? Ó, eu vou ter que depois mudar minha skin. Né, gente? Pra... Por quê? Eu vou ter de... Mudar minha skin no Roblox. Então, eu vou tentar aí mudar ela. Porque mudar a skin é muito cansativo. Então, gente, vamos lá. Eu vou fazer meu progresso. Temos exatos 25 segundos pra próxima corrida. E nos preparar para ganhar de todo mundo. Então, a gente não pode deixar que as pessoas nos ultrapassem nessa grande corrida. Então, vamos lá. Lá. Tem que fazer assim. Uma hora nesse. Outra hora nesse. Uma hora nesse. Outra hora nesse. Uma hora nesse. Outra hora nesse. Outra hora nesse. Outra hora nesse. Ai, ai. Eu acho que a corrida aconteceu enquanto eu peguei um level e eu não vi. Porque eu sempre tava olhando. Eu tô achando que não deu certo não. Só acho, né, gente? Eu fiquei de fora da corrida. É, eu fiquei de fora da corrida. Mas agora eu juro que eu vou ficar bem atento. Porque eu quero que todos me olhem como o melhor. Mas eu não sei se eu vou conseguir agora. Porque eu tava em terceiro lugar outra hora. As pessoas que tão competindo podem ser muito melhores que eu. Tem pessoa que pode ir pra lua. Eu tô falando sério. Existe um mapa de lua aqui. No Legend of Spirit. É o nome desse mapa no Roblox. Eu já deixo a seta aqui, ó. Ah! Olha só o que me faltava. Um mato. Me atrapalhando. De jogar. É impressionante esse jogo. Um mato metral. Eu ainda tô em terceiro lugar. Também, né, com o mato daquele tamanho. Não, eles não tem jardineiro, não. Aqui não tem nada, não. Um carpino mato. Chama uma vaca, né? Ah, capinar um mato dá mais certo. Chama uma vaca pra capinar pra vocês, velho. Ele tá muito... Vamos ver o que que a gente ganha. Aê! Consegui uma coisa mais rara. Mais rara. Até isso é melhor que isso. Tô falando sério. Então, se eu fosse equipar dois, né? Tem que equipar esse. Tem que dar mais um. Não, calma. Não, calma. Tchau, você. E vem você. Ó, sabe por que que eu fiz isso, galera? Porque vocês vão achar muito estranho, né? Eu sei. Mas é porque essa fênix aí, ela pode me dar mais... Ela pode me dar mais recursos, sabe? Em vez da outra, então... Eu vou... Arrumar aqui. Cara... Eu sinceramente não... Ah... Tenho que ver se a gente vai conseguir chegar no level 100, né? Ah, já estamos no level 55, indo para o 56. Falta só mais 45. Não, mentira. Esse aí. Agora não. 44. Vamos lá, gente. Ai, ai. Eu vou... Eu vou... Eu vou... É, cara. Vou lhe suflame. Ai, é o Sonic. O Super Sonic. Vem, 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 vem. Cara, tá difícil, né, gente? Ter que pegar esses anéis de círculo de fogar. Não dá, não, né? É, sinceramente, eu não sei se a gente vai conseguir... Eu pensei... Tá bom. Próximo level 58, estamos no level 57. E nós já passamos o primeiro level que tinha que atingir, né? Então, primeiro lugar. First place. Eu ganhei 500 gemas. É muita coisa. Ele vai também, pelo amor de Deus. 59 é o próximo. Vamos ver aqui, né, gente. Consegui passar nesse. Agora é só... Vamos ver. Passei nesse. Oh, a impressão minha eu vi o Sonic aqui. É sério isso? Eu vi o Sonic aqui. Ah, não. Não vi o Sonic. Ai. Aí, garoto. Ah, meu Deus do céu. Vamos. Pega aqui rápido isso. Vamos. Já chegamos no level 61, né, gente? Estamos indo muito bem. E não pulo, eu acho que eu consigo. Vamos só ver. Nossa. Nossa, eu peguei uma aceleração top lá, né? Primeiro lugar, novamente, gente. Então, é isso, gente. Vamos continuar aqui. Vamos lá, né, gente. Eu tô tendo que vir aqui. Passar em um anel, o outro, pra conseguir ser o mais rápido. Então, vamos lá. Até agora, eu não vi o meu animal, esse aqui. Ah, evoluiu. Ó, ele tá no nível 6. Tá com 32 genes. Aqui tá no nível 9, 44. Vamos só ver, né, qual que é melhor. Que agora eu não tô lembrado de quanto que o inicial lá, o amarelo dava no início. Eu acho que era a mesma coisa. Eu acho que eu fui passado pra trás. Mas, às vezes, esse oriço aí, ele evolui muito rápido. Vamos ver aqui. Ah, boa. Consegui. Bora. Ah, cara. Esse quizinho tá nesse negócio, né? Beleza. Vamos ver. Primeiro lugar que ele tá, né? Tá bom. Vamos ver se ele consegue me alcançar no meu nível supremo de 100 levels. Quando eu chegar em 100 levels, ele não vai... Ah, cara, ele não pode chorar. Ele nunca vai me ultrapassar. Cara, vamos lá, né? Uh, pessoal. É isso. Eu vou tentar vir aqui. E vamos... Ah, eu tive uma ideia, gente. Por que não a gente ficar nesse anel de 100? Depois... Ah, de 100 não, de 1.000. Depois a gente vem nesse. Ah, tá bom, tá bom. Depois... Vamos lá. Vamos vir pra corrida. E vocês podem chorar. Eu vou ganhar de todo mundo. Vamos lá. Ai, por favor. Vou, 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 vou. Ganhei. Hahaha. Pode chorar, Guizinho. Nem no top 3 você ficou, né? Perdeu pros botequinhos. Vamos lá, né, gente? Já tô aqui no nível 69. É isso. O próximo eu já vou pro nível 70. Não, não foi pro nível 70. Nível 70 adquirido. Só ver se eles vão me parar. Agora que eu já tô no nível 70. Cara, será que... Não, não, não tem outro mundo, né? Não tem outro mundo além desse que eu possa ir. Tipo... Não que eu... É, não tem, não tem. Vamos lá, vamos lá. Eu vou ganhar de todo mundo. Pode chorar. Chora. Chora no banho. Ainda ali pra trás. Milhado. Um pet bom, um pet bom. Aê! Olha só o que que eu ganhei, gente. Ó. Só você vir em trilhas. Nível 1. Ó. Esse aqui, cara. Esse aqui no nível 32. Ele não dá gema. E ele só dá 30 passos. Esse aqui já no nível 1. É... Ele me dá 20 passos. No nível 1, tá? E 10 gemas. O outro básico. Não, 31. Não me dá nenhuma gema. Esse aqui só 2 passos. Então... Esse trilha é... Mil vezes menos. Olha isso. Mil não. 10. 10 vezes menos. Nossa... É só ficar aqui e fazer a mesma tática. É isso que eu queria mostrar pra vocês. Vem aqui no 27. Peguei. Fazer o esquema de novo. Com certeza. Eu aceito também. Ô, carinha. Ai, dá uma dor de recusar, né? Agora dá pra gente comparar os dois animais. Esse aqui. E esse aqui... Esse aqui... Muito pouca diferença. Esse aqui só tá 200 de negócio. Mas... É a mesma coisa. Esse aqui já me dá 100 níveis. É muito melhor. A gente já atingiu o nível 75, gente. Pra gente ficar aqui mais. O nível 75 era o que a gente tinha pegado, tá? Lembrando... E vamos ver se eu consigo fazer os negócios tudo direitinho. Já tornou o nível 75. Ah, não. Não contou, né? Beleza. Ah, nada contou, né? Tá. Agora eu ganho de todo mundo aqui. Todo mundo que tá aqui é o rapido. Vai! O que esse hip shadow me ultrapassou? Cara... O que esse hip shadow me ultrapassou? Pô... Ai... Consegui... Consegui... Vou vir pra ele de mim. Prepara. Salta. Nível 80 adquirido. Ah, não. Não consegui o nível 80, não. Próximo nível é o 80, não. Ou seja, a gente tá no nível... Vamos lá, né? Vamos lá, né, gente? Vamos... Na próxima corrida eu com certeza vou... Eu acho que eu não sei porque ele me ultrapassou bem o final. Então... Beleza, então. Esse aqui eu ganho... Hip shadow. Ele ganhou 57, ele já pode dar uma boa. Ah, eu tô muito lascado mesmo. Esse hip shadow aí me ultrapassou, né? Vamos lá, né, gente? Só o pano de uma vez... Para que não haja... Sinceramente... Não haja desconforto. Vamos fazer o seguinte... Vou chegar até o nível... Vai. 85, vai. 32 minutos. E vídeo é muita coisa. Só nesse joguinho? Ai, meu Deus. Um dia eu vou fazer, então, um vídeo de uma hora. Tá? Um dia, tá? Sei lá. Se eu tiver mais tempo. Então é isso, gente. Eu vou chegar aqui no nível... 85. Prometi isso aí, prometi. Mas no próximo vídeo... A gente chega aí no nível 100. No próximo vídeo... Desse joguinho. Então... O próximo nível é o 84. É, dá pra gente... Eu vou entrar em uma corrida aqui. Provavelmente vai ser a última. Uma das últimas, se não for. Então vamos lá. E é só um pulo e acabou. Só um pulo. Já era. Nem o Hip Shadow me acompanha mais. Tô muito bom. Olha. Arthur Tortuguito. Ah, não. É Arthur... H... 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 Cara, eu não acredito. Ele meteu esse nome mesmo. Não deixava. Cara, vamos lá. Vamos lá. Eu creio que a gente consegue... Fazer mais uma corrida, eu acho. Eu acho, tá? Não prometo não. Eu já tô na nuvem, cara. Ninguém me para. Eu creio que mais esse e 85. É. Não. Não vai acabar não. Eu vou participar da próxima corrida. Eu sei. 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 Não deixar o like é desumilde. Vamos lá. Eu tô sendo humilde. Não vai acabar o vídeo aqui. Então deixa muito like. Explode o dedão no like. Vamos lá. Velocidade no like. Ah, vamos lá. Chegar no próximo nível. Não é tão difícil assim. Ah, já cheguei nesse mínimo aqui. Mentira. Ah, finalmente. Agora eu ganho desse. Pish. É bom. Um. Vai. Um. Ganhei. Então é isso, gente. Fechamos com esse one place. First place. Na verdade. Me desculpa, minha. Desculpa mesmo. Tava demorando pra trazer vídeo. Tava. Mas é isso, gente. Falou. E fui. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou trazer mais desse. Tava demorando pra trazer vídeo. 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 Obrigado.